MÚSICA 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 Bom dia! Seja bem-vindo no nosso canal Sabores da Europa Culinária Receita nova no nosso canal, gente, hoje La Brioche Tressée Se fala aqui na França, quer dizer, é a brioche com trança Aí tem vários tipos de brioche, brioche com francês, com chocolate, brioche normal É completamente diferente da nossa rosca brasileira Porque essa receita é uma receita clássica francesa Que vai muita manteiga, né? Que é a base da manteiga, manteiga e ovos Essa brioche é uma brioche doce, como também tem brioche também de sal Mas hoje eu vou ensinar pra vocês a brioche Tressée Não deixa de assistir o quadro Conversando com as Panelas Assiste o vídeo até o final, vocês vão amar, ok? E vai deixando seu like, seu comentário Pessoal, lembrando que no terceiro domingo, no mês de agosto Vamos ter a nossa live ao vivo Cozinhamos, vamos estar cozinhando juntos Olha que beleza, gente! Vamos fazer comida boa Vamos fazer coisa boa Vocês vão gostar, a gente vai conversar Vai ser muito bacana, vai ser muito legal No canal YouTube Horário do Brasil às três horas da tarde E o horário da França às oito horas da noite E ainda por cima tem uma surpresa pra vocês Que a gente vai fazer um sorteio depois da live No Instagram Uma cesta do café da manhã, ok? Uma rechuchuda de cesta do café da manhã Deliciosa Ok, pessoal? Vamos lá, pessoal Vamos lá com os ingredientes Continuamos com a nossa receita da brioche Lembrando ovos médios Se for muito grande, é melhor vocês pesarem Se for muito grande, é melhor vocês pesarem Uma misturada antes de vocês colocarem Lembrando como é inverno no Brasil Em país que está frio Vocês colocam 22 gramas de fermento Se tiver calor, pode ser 18 gramas Tchau, tchau Tchau, tchau Depois de 10 minutos 10 a 15 minutos que eu estava mexendo a mão Para misturar bem a manteiga Olha como que fica, ó Ela fica elástica, ó Você põe a mão, ó Por isso que é interessante vocês terem a balança Porque se vocês colocar um pouquinho a mais A massa de vocês desanda É muito sensível essa massa da brioche, viu? Ó Eu coloco a mão e desgruda, tá vendo? Então vamos deixar aqui Vamos colocar o papel filme E vamos levar à geladeira Durante uma hora e meia Já se passou uma hora e meia Antes de vocês tirarem Vocês dão uma amassadinha nela assim, ó Joga um pouquinho só de farinha em volta Só em volta Para ficar fácil para poder tirar Ele me obedece, gente Batalha da borboleta Eu vou dividir em seis pedaços Seis partes Porque dá para fazer duas tranças Ok? Essa receita Vamos lá Duas ou uma bem grande Se vocês verem que ela está muito Está um pouquinho mole Vocês levam imediatamente na geladeira Faz uma, depois faz a outra Porque Depende O Temperatura Se está No verão Ou se está no inverno No inverno é bom, né? Mas no verão Tem que fazer uma trança Depois fazer a outra Qualquer coisa Vocês colocam Bem pouquinho a farinha na mão Para ajudar A abrir ela Uma virada Assim, ó Procura fazer em cima Do papel Papel manteiga Porque assim Você já Coloca na forma Assim, ó Para não estragar Tá bom? O brioche de vocês Já deixa o forno aquecido A 160 Quando estiver nesse ponto Tá vendo? Vamos pincelar a brioche Ainda quente A brioche Vocês passam o xarope por cima Vamos gravar com o brioche Pessoal, tá pronto Nossa brioche Vou tirar para vocês verem Olha que maravilha Olha que maravilha Já tá quente ainda Pessoal, vocês gostaram dessa receita Da brioche A brioche de chocolate Delicioso de trança Se vocês gostaram Não esqueça de deixar o seu like E beijo E fica com Deus E até a próxima Bye, bye pessoal Tchau Olá Seja bem vindo Sabores da Europa culinária Nós vamos para a montanha A montanha Que se chama Casterino Casterino Eu estava lá no acento Casterino italiano Só que nós vamos para a montanha Que é na França, gente Chegando lá Vou mostrar para vocês Rebeca Rebeca, quem vai comigo hoje Para pegar Vamos ver se nós encontramos Borboleta E em francês Como chama Rebeca? Papinho O que que você pegou, comprou? É um filme para pegar as borboletas Ah, um filme para pegar Como chama estranho aí? Pega borboleta Pega borboleta Pega bichinho, borboleta Vamos pegar E também Vamos fazer uma aventura, gente A Rebeca vai gravar hoje bastante Né Rebeca? Sim Gente, chegamos Olha o bar Tem um bar Tem um bar Tem um restaurante Chegamos aqui Em Casterino 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 Na França Tem uns cavalinhos Tem uns burrinhos Vamos Rebeca? Vamos A Rebeca já pegou a bolinha Para fazer bolinha de cebola Eles alugam o cavalo Para fazer a pele e caminhar Agora vamos começar a caminhar Caminhar, caminhar Batalha da borboleta Peguei A raiva nossa Pega borboleta Vamos ver se até no final do dia ela consegue pegar pelo menos uma borboleta Olha duas aqui Eu vi Até o final do dia Olha, tem que chegar pertinho, devagar Bem devagarinho Para não assustar elas Olha Gente, chegamos aqui na cachoeira Olha só que lindo Rebeca conseguiu pegar uma borboleta Deixa eu mostrar para vocês Olha que lindo Ela está muito nervosa Ela não quer ficar aqui dentro Ela está agitada A Rebeca vai deixar elas voar porque não pode né Rebeca? Vai É, vai fazer voo A Rebequinha, ela não vai mais colocar no vidro Agora a Rebeca vai tirar e olhar para elas como elas são bonitas E botar elas para voar de novo né Rebeca? Sim Gente Hoje nós estamos mais para passear né Para pegar borboleta E depois botar, olhar as belezas dela Depois nós colocar ela de novo para voar Da gente pegar flores Tem tanta violeta Violetinha Olha que bonitinho Olha o tanto de flor Olha, vou mostrar para vocês que lindo Gente Tchau, vamos andar de cavalo Pô, né? Tá, tá, tá Não só comida Não, pô, né? Ele me obedece, gente Tá me obedecendo Tá, 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 tá É um pônei É um pônei grande Vê Oh, que bonitinho É um cavalinho bebezinho grande É um pônei no Brasil? Não é pônei, é um cavalinho Não, é um pônei grande É um pônei grande? A espalha é um pônei mais maior Ah, ok Dá tchau para o pessoal Você está assistindo o quê? E eu aqui andando, né? Ele me obedece agora Antes do me obedecer o capi o nome dele é o capi 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 como é o nome dele o capi o capi parece com o capito